Cabeça da cena É o caso de Abraão, Deus manda ele sair da tenda, olhar as estrelas e Abraão quando morre não tem aquela quantidade toda de estrelas, mas havia fé. O apóstolo que escreveu o Hebreus, ele escreve no versículo 39 do capítulo 11, sobre os heróis, eu me lembrei agora a pastora falando, dos heróis que foram arrebentados pela fé. A gente só fala dos heróis que arrebentaram, né? Os primeiros versículos do capítulo 11 de Hebreus, os heróis que arrebentaram. Os últimos versículos que foram arrebentados, que aí fala assim, alguns foram apedrejados, errados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados, angustiados e maltratados. Caminharam como refugiados, vagando pelo deserto e monte, por cavernas e buracos na terra. Pessoas das quais o mundo não foi digno, o mundo. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus por meio da fé, não presenciaram a concretização do que ele havia prometido. Mas, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Então, o grau de perfeição que Cristo quer, e é onde o cristão vai chegar, ele não vai se concretizar nesse plano. Ele é o início aqui. O reino de Deus em absoluto, ele começa aqui, mas ele não finaliza aqui. Existe um plano posterior. Então, esse aperfeiçoamento do cristão, exigido por Cristo através da fé, ele só se inicia. Então, é isso que a gente precisa entender. Algumas promessas sobre a nossa vida serão cumpridas, mas nem todas nós veremos. Eu queria só responder a sua pergunta, Celeste, numa palavra só. Talvez muitos agora estejam enfrentando uma crise, uma aprovação, não é mais nesse momento do Brasil, dificuldade financeira, econômica, muito desemprego, muitas dívidas. A palavra é aguardar. Aguardar no Senhor. Esperar no Senhor. Ele está no controle. É isso aí. Aguardem Deus. Assim como ele suprir os pássaros, os lírios do campo, ele há de suprir as nossas necessidades. E, Celeste, pastores, tem algum propósito maior, tem algum propósito maior na Escritura de que Deus providenciou Jesus para nos salvar? Existe? Não. A Bíblia toda de Gênesis, Apocalipse, gira em torno disso, do recondicionamento feito por Deus, do homem, a sua condição de criatura perfeita feita por Deus. E, no entanto, Jesus estava preparado para entrar neste local, neste lugar de redenção. E, ali, como ele estava no jardim, que ele estava sofrendo, que o suor dele se transformou em gotas de sangue, a humanidade falou tão forte que ele falou Pai, por que me abandonaste? Então, e Jesus? Estava lá. O verbo, o verbo se fez carne. Participou de todo este processo. Ele falou essas palavras. Pai, por que tu me abandonaste? Se possível, passar de mim. E é tudo que ele não podia passar. Ele tinha que passar por isso, porque senão não viria a nossa redenção, a nossa salvação. E aí veio a vontade de Deus, né? E ele sabia disso. Então, eu digo lá na minha igreja o seguinte. Ah, depois de explicar, explicar, falar, orar. E quer continuar chorando? Sobreviva. Sobreviva. Tira a força de onde não tem e sobreviva. E chora, porque chorar é bom. E chora, chora, mas sobreviva. É isso aí. Queridos, é isso aí. Nosso tempo acabou. Muitíssimo obrigada pela presença, pela participação de vocês. Um excelente programa, um excelente programa. E eu ainda não quero deixar de... Eu não fiz a pergunta, a gente não vai poder trabalhar a resposta. Mas, de alguma forma, vocês já disseram isso, né? Porque as provações, elas são sempre também para nos fortalecer, né? A gente sai mais fortes, Deus sabe. Ele faz, ele nos dá as provações para que nós descobramos que somos fortes, somos capazes. E podemos passar sim. Amém. Com ele, então, muito melhor, né? Mais uma vez, muitíssimo obrigada. Muitíssimo obrigada a vocês que participaram. Tá aí. Espero que tenha sido uma boa reflexão para você. Eu saio daqui me sentindo abençoada. E deixo vocês com o Marcos Kinder, que canta para a gente, abençoando nossas vidas com boa música. Paz. 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 Já faz muito tempo que eu tentei correr Nos passos que a vida me levou a dar Jamais achei que um dia fosse depender De alguém Sei que a cada dia tenta me dizer Palavras que param eu me arrepender E ouvir cada conselho do seu coração Me ajuda a ouvir sua voz Os teus caminhos escolher Confesso que dependo do seu amor Oh, 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 oh Alguém. Seu amor, oh meu Deus, me dê a mão, preciso ouvir sua voz, oh meu Deus. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.